Música 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 Amém. 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 Mami não bate. Nem ouvir a TV. Quando um pai ia com o homem, eu fui fazer uma pessoa confundir mais sobre isso. E morre em mim. E eles voam ver a TV, em mim, quando eu encontro mundo. É que eu fico, pai não bateu! Ai, eu! Ah, 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 ah. Seu queca-cara, seu queca-cara. Mami não bateu! 1, 2, 3, 4, 5. E se você acha que você já faz isso, Bom 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 Amém. Amém 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 Hey, there is something that'll make me Come into your presence You are my hypo Hey, my hypo My hypo My hypo There is something that'll make me Come into your presence Come into your presence How about Jesus? I don't know 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 Amém. 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 me de bem, preixi, me disse, I didn't know that you favor me this way because I never know I didn't know I didn't know that you could think if I said I didn't believe that you said if I stood up they Ei, eu adoro. Eu não sei o que eu sou meu Jesus. E amanhã, eu sou sozinha que eu pônei adoro você. Eu adoro adoro um pouco. Eu adoro um pouco mais eu adoro. Eu adoro adoro um pouco. Eu adoro o casal, eu adoro adoro um pouco. Eu adoro adoro seu lugar. Eu adoro 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 em casa. Eu adoro adoro. Notamos, eu adoro adoro meu Jesus. Basta Mongola. Eu adoro adoro seu lugar só meu meu filho. Quando eu掃ondei os amigos, eu falo assim, aí eu falo, eu falo que eu fico em casa. Eu não sei que eu fui eu o meu Deus. Eu nunca sabia Você favoreceu me dessa vez Eu não sabia Você favoreceu me dessa vez 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 Você voou da minha vida Eu nem sei Eu não sei Eu não sei Não sei E bebê. Não. Esta é uma manhã. A semana que eu vou contar com a minha vida. Esta é a capta 6. Verso 13. Esta é a capta 6. Verso 13. Eu vou falar nesta na capta 8. Verso 1 e 2. Esta é a capta 6. Verso 13. Esta é a capta 6. Verso 13. Na ema. A tudo nina. Chira negere seres. Nina adofo. Nuna. Nane nyansa. Fone negere seres. Kachira no se. Se modekaya. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Numa. O que você quer dizer? Numa. O que você quer dizer? Numa. O que você quer dizer? Esther, chapter 8, verse 1 and 2. Esther, chapter 8, verse 2. Esther, chapter 8, verse 1. 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 Esther, chapter 9. 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 Amém. E aí, O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é 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 o que é? 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 Você vai fazer isso, rapidamente. Entendem-se. Nós somos pessoas que estão fazendo isso. Abraão e Isaac estão fazendo isso. Jesus! Você não tem que fazer isso. Ele não tem que fazer isso. Ele não tem que fazer isso. Jesus! Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. É difícil de fazer isso. Você não tem que fazer isso. Jesus! Jose my Jesus! We be entendendo! Isso porque alguém estáusa des santos! Nós vão raw isso. Isso é para você. Amém. 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 Ei! Ei! Mas como ele não pode ficar aqui? Mas tudo que quem não pode ficar aqui? Eu tenho uma infância aqui! Vamos mentir a gente aqui, agora eu não tenho nada de pra ficar aqui. Somebody pray! Somebody pray! Existe-me! Existe-me! Bem-vindo pra eles. Isso! Vamos! 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 Pray! PRAY! Eu quero ir te dizer a todos eles, não tem um palavra. Eu quero ir te dizer a todos eles. Se não me treffa só Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não.